Nós estávamos em uma espera já de nove anos desse concurso, que se deu em 2009, e nós estivemos durante todo esse tempo numa luta, numa batalha judicial, e nós realmente pudemos lograr êxito dentro do governo do Amazonino. A posição do governador Amazonino Mendes demonstra realmente quem tem compromisso e quem tem amor à causa pública. É algo para mim que é um sonho que está sendo realizado. Ama! A gente te ama!